Vamos lá, galera! Vamos lá, mais uma, mais uma, gente. Vamos lá, 21. Joaquim atrasou o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, no qual são compradas juros compostos de 12% ao mês. Joaquim pagou a fatura um mês após o vencimento, né? Ele pagou um mês depois, então pagou 12% de juros, né, gente? Não é isso? Né? 12%? Inclusive, um mês só, quer dizer, um período, né? Um período, no caso, um mês aqui, a taxa, ela está um mês, né? Um período, gente, ó, tanto faz juros simples e juros compostos. O cara falou 12% aí de palhaçada, gente, porque um mês não faz diferença nenhuma. Pô, se você atrasa 12% em um mês em juros simples, você vai pagar 12% de juros. Se você atrasar um mês, 12% ao mês em juros compostos, você vai pagar 12%, não faz diferença nenhuma. A partir do segundo mês é que faz a diferença, né? Você já viu isso. A partir do segundo mês, aí sim, nos juros simples, os juros batem em cima do capital. Já nos juros compostos, ele bate em cima do último montante. Aí começa a fazer diferença. Mas no primeiro mês, ó, diferença nenhuma. Então, vamos lá, galera. Joaquim pagou a fatura um mês após o vencimento. O valor total pago por Joaquim, com juros incluídos, foi de 4.032, né? O valor total pago por Joaquim foi 4.032. Se Joaquim tivesse que pagar a fatura na data do vencimento, teria pago um valor de quanto? Gente, então, esse valor 4.032 é o valor futuro. Ele já está com juros, né? Sim, já está com juros, né? Bacana. Então, vamos fazer um retorninho aqui, ó. É, gente, é questão de retorno. Não tem muito o que falar, não, tá? Aqui, ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Montante aqui, ó. 4.032. Já está com juros de 12%, né? Minha taxa aqui é de 12%. Ao mês. Um mês. Então, eu vou pegar 4.032 e vou dividir. Vou dividir. Dividir por quanto? 1,12. É um mês só. Né? Um mês só, então, é... São 12%. Eu vou dividir por 1,12. É uma questão de divisão, gente. Né? E aí, essa conta aqui, ó. Dá quanto? Dá... Não sei de cabeça, não, gente. Vou ter que fazer mesmo, tá? Isso aí, realmente, não estou me lembrando, não. 4.032 dividido por 1,12. Legal? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Né? Você sabe, né? Eu não faço conta de multiplicar com vírgula. Imagina de dividir. Pelo amor de Deus. É surreal. Né? Não tem como. Eu vou me lembrar dessa vírgula, tá? Eu vou me lembrar dessa vírgula aqui, gente. Pegando essa vírgula e andando duas casas para a direita. Então, ó. Ó. Para essa vírgula andar para cá, duas casas para a direita, eu vou multiplicar por 100 e por 100. Legal? Então vai ficar assim, gente. Uma 3.0 aqui, ela dá uma, duas, 112. Né? Vamos dividir esse número aí, ó. 403.200 por 112, né? Vamos lá. 403... 40 eu não consigo dividir por 112. Mas 403 eu consigo, né? 403 por 112 dá 3, né? 3, eu acho que isso falou. 3, né? Vamos lá. 3, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 para 13, 7. 13, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 4 para 10, faltam 6. E 10 vai 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 para 4, nada. Aí eu abaixo 2. 6, 152 por 112 vai dar 6. Essa conta agora vai dar exata, ó. Vai dar exatinha. 5 vezes 2, 12. Para 12, nada. 12 vai 1. 6 vezes 1, 6. 6 e 1, 7. Para 7, nada. 6 vezes 1, 6. Para 6, nada. Pronto. Fechou. E aí, gente, como aqui deu zero, para eu não ter que baixar zero, não sei o quê. Pega esses dois zerinhos aqui, ó. Está vendo? Esses dois zerinhos que sobraram. Joga direto para cá, ó. 3.600. Então, o meu capital aqui deu 3.600 reais, tá? Só marcar, hein? Só marcar, meus amigos. 3.600 reais. O gabarito é de... D de bola. Essa questão foi técnico TJ Rondônia, né? Rondônia, FGV 2015. É legal, hoje é bacana, tá? 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 Essa questão aí, pô, o fato de ele ter dito que eram juros compostos, né, gente? Pô, não servem para nada, né? Absolutamente nada. E aqui agora a saideira, a questão 22, a saideira aqui da matemática financeira, né? Aquilo que eu chamei de matemática financeira, gente, tá? É isso. Porcentagem, capitalização simples, capitalização composto. Capitalização simples são juros simples. Capitalização composto são juros compostos. Pode ser que isso esteja escrito no seu edital, mas pode ser que esteja escrito no seu edital simplesmente juros. Legal? Então, eu tô falando isso, eu ouvi muita reclamação. O mundo falou, pô, mas não tá escrito lá. Não é o quê? Ah, tá escrito juros no seu edital, meu filho. Não é o edital, não é o editalzinho, não é... Vamos lá, gente, saideira aqui, essa questão, ó, essa questão é difícil, tá? Vamos prestar atenção nela aqui. Um terreno foi vendido em três parcelas, sendo a primeira de R$ 9.000,00 no ato da compra, a segunda R$ 12.000,00 um ano após a compra, e a terceira R$ 28.800,00, dois anos após a compra. A taxa de juros praticada foi de 20% ao ano, e ele quer saber o valor total à vista do objeto, tá? Essa realmente não é fácil não, tá legal? Legal, essa questão caiu onde, gente? Essa questão foi do banco, banco BNV, né? BNV é um banco aí. Beleza. É, porra, tu não sabe qual banco, né? Eu não sei, não. Bom, BNB é Banco do Nordeste, galera, tá? Mas esse BNV... Será que ele está digitado? Será que é BNB, né? O Banco do Nordeste? Bom, sei lá. Tá, bom. Paciência, né? Bom, galera, essa questão não presta atenção. Essa é difícil, eu deixei pro final, pro final. A última questão, tá? Que essa aí nós vamos meter bronca aí, galera. Olha só, presta atenção aqui, gente. Ó. Eu não tenho dinheiro pra pagar o terreno à vista, né? Então eu vou pagar 9 mil reais. Né? No ato da conta, no ato, quer dizer, eu vou dar de entrada 9 mil, tá? Não sei o valor à vista, né? Eu vou pagar 12 mil um ano depois, né? E vou pagar 28 mil e 800 dois anos depois. Tá? Essa é a minha escala de pagamento, tá? Eu vou me capitalizando, me capitalizando, e aí, né? 28 mil e 800. E, rapaz, tem mais questão aqui. Eu achei que tivesse acabado, não acabou, não. Tem mais questão, tô no mole aqui, gente. Foi mal. Agora que eu vi que tem mais ali. Bom, vamos lá, galera. Bom, e aí, meus amigos? Bom, então é o seguinte, galera. Eu quero saber qual é o valor à vista deste objeto. Eu quero saber qual é o valor à vista deste objeto. Gente, a ideia é a seguinte. Quando eu te dou as prestações, quando a banca te dá as prestações, se você quiser saber o valor à vista, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os valores futuros e vai trazer tudo pro zero. O valor à vista não é o valor no zero, né? Não é isso aqui, gente. O valor à vista nem esse cara aqui, ó. O valor à vista. Esse valor não tem que substituir esses pagamentos todos aqui? Sim ou não? Beleza. Então, gente, eu tenho que pegar os valores do futuro e trazer pra trás. Como é que se traz valor pra trás? Fala nisso, hein? Fala nisso, hein? Como é que se traz valor pra trás? Dividindo pelo fator, né? Não é isso? Dividi pelo fator. Ah, então tá aí, gente. Eu vou dividir pelo fator. Ó, 9 mil. Eu não vou mexer, porque os 9 mil já tá aqui no zero. Mas esse 12 mil eu vou trazer pra data de hoje. Eu vou trazer o valor dele pra trás. O 12 mil é 12 mil na data 1. Mas se eu trouxer pra hoje, quanto é que vai dar, galera? 12 mil. Vou trazer pra hoje. Ó, gente, a taxa não é 20%, né? Então, é isso. A taxa não é 20%? 20%? O que é o fator de 20%? O que é o fator? Fala aí pra mim. O fator de 20% é 1,2. Não é 1,2? 1,2. E vou pegar esse 1,2 e vou trazer pra cá. Vou puxar, né? Vamos lá. 1,2. Ó, ó. Vou dividir... Por 1,2. Certo, gente? Né? Então tá aí. 12 mil. Vou dividir por 1,2. Choribola? Choribola. Beleza. E esse 28 mil e 800, né? Eu vou trazer pra cá, ó. Ó, vou trazer pra cá. Eu vou dividir... Por... Por quanto, gente? Cuidado agora, tá? O 12 mil é por 1,2. Depende de você falar assim. Ah, 28 mil e 800 divido por 1,2. Não. Não, meus lindos. Por quê? Porque são dois meses. Aqui eu tô voltando um mês. Aqui eu tô voltando só um mês. Eu divido por 1,2. Aqui não, galera. Aqui eu tô voltando dois meses. Ó, ó, ó. Um, dois. Eu quero saber o valor na data zero. O valor à vista é na data zero. Então, eu tenho que pegar 28 mil e 800 e trazer pra cá. Mas, tio, mas é assim que funciona sempre, sempre. Quando você faz um empréstimo, né? Você faz um empréstimo. Você começa a pagar um empréstimo, né? Você começa a pagar um empréstimo. Ou então você comprou uma casa. Mas aí pintou um dinheiro na tua vida. Pintou um dinheiro na tua vida. Certo? Pô, aí o que acontece? Você quer pagar logo tua dívida, né? Aí você vai ao banco, né? Você fala, ah, pô, eu quero quitar o meu apartamento. Qual o valor dele hoje? Qual o valor que ele tá valendo hoje? O banco, basicamente, vai fazer essa conta aqui. É claro que ele vai fazer essa conta de maneira automática. Né? Existem tabelas pra isso. Pá, 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 né? Claro que ele não vai pegar mês a mês e vai ficar, hum, hum, e volta, e volta. Né? Nós, nós vamos fazer assim. O banco não faz, até porque isso é uma conta automática. A nossa matriária financeira é muito feijão com arroz. Né? Se a gente estivesse vendo, pô, matriária financeira pra banco ou pra fiscal, aí, gente, a gente ia aprender assim a calcular várias prestações, 12 prestações, enfim. Mas nós não estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui o feijãozinho com arroz. É o que cai na nossa prova, gente. Banco é FGV. Feijãozinho com arroz. Né? Quer dizer, não é porque é a banca é FGV, não, gente. É porque a nossa prova é feijão com arroz. Tá beleza? Não vai cair nada esotérico pra gente. Legal? Então, gente, a técnica é essa. Você tem que pegar o valor do futuro e trazer pra trás. E aí, galera, é o seguinte. Como aqui são dois meses, né? Gente, o fator aqui não é 1,2. O fator aqui é 1,2 ao quadrado. Né? Porque são dois meses. É 1,2 e 1,2. Né? 1,2 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, né? Você sabe, né? 144. Legal? Então tá aí, gente. Eu vou pegar 28.800 e vou dividir por 1,2 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então, 1,2 ao quadrado é 1,44. Legal? Então, gente, é isso. Eu vou pegar 28.800 e vou dividir por 1,44. Legal, galera? Então tá aqui, gente. Com isso eu acho o valor à vista. O valor à vista... O valor à vista desse terreno vai ser o quê, galera? Vai ser 9.000 que tá aqui. Eu não vou mexer. 9.000 eu não vou mexer, gente. Ele já tá na data zero, né? Não vou mexer. Ele tá na data zero aqui. É 9.000, 9.000 mesmo. Né? 12.000 eu vou dividir por 1,2. E 28.800 eu vou dividir por 1,44. Ok? Gente, daqui a pouco eu faço essas contas pra vocês, tá? Legal? Daqui a pouco eu vou só botar o resultado por enquanto, tá? Que meu espaço aqui é pequeno, mas depois a gente faz a conta, tá? Bom, 9.000 é 9.000 mesmo. Não tem o que fazer. Essa conta aqui dá 10.000. E essa conta aqui dá 20.000, salvo engano, né? Esqueci mesmo, 20.000. 20.000, tá? Bom, então, queridos, 9.000. Essa conta deu 10.000, essa conta deu 20.000. Então essa conta deu 20.000, 10.000 dá 30.000. 30.000 mais 9.000 deu 39.000. Tá legal? Então estou devendo quanto? Estou devendo 39.000 reais. Legal? Esse seria o valor à vista, se eu vou se pagar hoje, né? Eu quero pagar tudo de uma vez hoje. 39.000 reais. Ah, fechou. Gabarito... 39.000 reais. Gabarito, letra D de dado. Falei besteira, hein? Falei pra... Vai ser o último vídeo. Não, tem mais uma aí. Tem mais uma aí, galera. Tá? Próximo bloco agora. Valeu? Beijão do gordão. Valeu! Valeu!